Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Eu quero ver, quero ver, quero ver o ZB deu, quero ver o ZB deu. Ui, não foi, não foi. Não foi, não vou meter a cara ali não, porque os caras já tão... Já tão, já tão como? Já tão ligado, moleque. Cadê? Ninguém aqui? Ninguém aqui? Ih, pegaram varanda, pegaram varanda. O cara pega, morre varanda e diz. Meu Deus. O cara vai pegar minhas costas aqui, tu vai ver. Isso, vinguei. Isso, vinguei. Time, sai da base. Meu filho, tem uma... Olha, olha que coisa linda. Olha que coisa... Miga, olha que coisa linda do pai, meu Deus. Mito, mito. Meu Deus, hein. Mira menos, cocô. Claro, claro, claro. Vou botar 12 aqui pra mirar menos. Vou botar 12 pra mirar menos. Opa. Eita, que susto, velho. Caralho, esse cara morreu varanda de novo, cara. Meu Deus do céu. Não, não, ele tá meado, tá meado. Me fudir agora. Me fudir agora e fudir o time. Me fudir agora e fudir o time. Caralho, 79! Meu Deus, mano. Meu Deus. Quatro balas é pouco pra essa arma, velho. Muito pouco. Derruchado, derruchado. Esse cara tá falando o quê? Tá falando na F4 aqui, meu? Tua, garoto. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Esse cara vai levar, hein. Vai levar uma bala. Tava o B. Tava o caminho B, amigo. Amigo! Era esse. Era não. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, amigo. Amigo! Vai, vai! Vai, vai! Ninguém passa na minha mira, velho. Que merda. Essa mira desgraçada desses snipes. Pega esse 4 aí, amigo. Tira a cara. Tira a cara que agora é com o pai. Eita. Deu ruim, amigo. Não tô enxergando nada, amigo. Só tem um cara lá. Tem um cara ali, ó. Ah, agora o smoke abriu, filho. Agora ele vai tomar na bilula, agora. Agora ele vai tomar... Eu falei, amigo. Amigo! Falei! Olha a costa. Olha a costa, amigo. Eles gostam de pegar a costa, amigo. Olha minhas costas aí, amigo. Deixa eu morrer não, amigo. Falei, amigo. Ele gosta de pegar a costa, amigo. Tirei a cara, voltei. Olha o cara matou aqui, né? Esse cara vai tomar... Vai tomar a mira. Eita porra! Minha mira agora foi violenta, viu, mano? Tá miado, tá miado. Eu tô miado também, mas eu vou matar essa porra. Cuidado pra não tomar a inatividade. Claro. Claro, filho. Cuidado pra não tomar bala também. 7 barra 1, amigo. Amigo! Eu vou pegar agora um passando ali, amigo. Ó, ó. Passa na minha mira agora, amigo. E pode começar o choro, amigo. Pode começar o choro da inatividade, amigo. Snipe é assim, amigo. Amigo! Mira a beça. Claro, filho. Eu sou esnalto. Ó, o cara da Snipe lá, ó. Aprende aí, amigo. Cadê? Camperando o ar. Não, amigo. Não é assim, não, amigo. Cadê? Esse cara vai rushar, filho. Ele me viu. Olha, velho. O time entrega pra um... Ah, não. Tá de brincadeira. As varandas, meu ovo, mano. Porra, os caras são... Boa, amigo. Boa, amigo. Boa, amigo. O cara deve estar C4, que eu tô ligado. O cara deve estar C4, que eu tô ligado. Fudeu muito agora, amigo. Peguei. Opa! Opa! Vem trocar, amigo. Ui! Tá de alp! Tá de alp! Ele vai vir, amigo. Ah, era pra eu ter ido pra cima, velho. Que burro que eu fui! Porra! Velho, que merda. E esse time? Mata não, amigo? Ah, o cara fala agora. De novo de HP dele. Fala agora, infeliz. Vamos ver se esse cara é roxo aqui, né? Eu tô só nas pescadas. Vocês estão ligados, né? Estão ligados que a mira é monstra. Só mirão, filho. Só mirão. Caralho! Cê é louco! Jesus amado, filho. Jesus amado. Valeu. Ó o cara. Valeu. Valeu, Jesus. Valeu. Caralho, velho. Que bala foi essa? Vai. Puxa aí, amigo. Olha. Meu Deus, que vacilo. Ah, o cara morreu. Que vacilo que eu dei, velho. Deixei o cara morrer praticamente. Vou pegar C4. Vai ser o G. Eu sei, amigo. Bora B, bora B, cara. Toda vida o A tá fechado. Esse cara quer ir B. Esse cara quer ir A. Dudu, que bala você tomou. Portão B, o cara falou. Ô louco, meu. Tá aqui. Ah, moleque. Assim que a gente abre a mira, porra. Bora. Bora, amigo. Cola aqui. Caralho, velho. Só mirão, filho. Só mirão. Caralho, moleque. Que jogo é esse, amigo? 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 Meu amigo. Meu amigo. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, pai. Ó, moleque. O moleque já vai dar a cara ali pra mim. Você vai ver. Vai dar a cara. Ó, ó. Tô falando. Meu Deus, velho. Que isso? Ô, louco, amigo. Ó o time, tá como? Ah, time. Ah, amigo. Ah, amigo. Tô indo com a C4, amigo. Você é louco, meu. Rei da mira, filho. Esse cara tá estuprando o cara ali na varanda. Ô, louco, meu. 14 barra 2, amigo. O que é isso? Essa mira tá como? Passa, filho. Passa. Amigo, não dá pra você... Opa, base. Boa, amigo. Boa, amigo. Boa, amigo. Ninguém há, amigo? Ninguém há? Ah, menos 50, amigo. Janela. Boa, caralho. É isso aí, clã. 15 barra 3, porra. Ok, vamos entrar agora. Ok, vamos entrar agora. Vai, Lipizão. Vai, Lipizão. Vai, vai. Vai que eu tô te dando cover. No cover. No cover. Flirt. No cover. Flirt. Vai. Tá, Tim. Tá, Tim. Vou pegar a coxinha da B. Vou pegar a coxinha da B. Vou pegar a coxinha da B. Cadê o coxinha da B? Vem. Vem, monstro no B. Boa, moleque. Boa, Tim. Vou pegar a coxinha da B. Vou pegar a coxinha da B. Tô com arma de mar do zumbi. Esqueci a K. Só vai. Só vamos. Só vai. Vamos que vamos. Beleza, Creuza. Relaxa. Me assusta não, moleque. Moleque do Ido. Boa, garoto. Eu vou ruxar esse meio aqui. Olha só como a gente vai. Ih, caiu. Ninguém? Já tô indo na base dos caras aqui. Ó. Ó. Vou pegar a surpresa, m****. Caralho! 33, casa B. Que vacilo, velho. Tá lá ainda, molecote? É nóis, é nóis. Um X. Não, esse cara aí eu nunca vi entregar, filho. É o ADM, caralho. Vem uns 33, crã. É bonitinho essa K-47 de jasmin aí. Tava casa B, amigo. Meu Deus, velho. Das costas não, amigo. Amigo! Das costas não, amigo. Fiquei encostado na outra parede, cara. Porque esse cara vai dar volta a ponte, né? O tempo é nosso. GG, filho. O cara não vai nem aparecer. Meu Deus, velho. O cara perdeu o tempo da C4. Perdeu o tempo da C4 legal. É o Noção de Pinto. Mais conhecido como Noção de Pinto. Bora, time. Bora, time. Vamos lá, time. Vem lá, time. Vem lá, time. Vem lá, time. Pega aí, garoto. Pega aí, garoto. Vou entrar com tudo, velho. Vou entrar com tudo, velho. Peguei um. Peguei dois. Ah, o cara me pegou costas. Esse cara desceu, foi? Caralho, what the fuck? Tem A, tem A. Tem A ainda, amigo. Pega ele. Estrupa ele, amigo. Isso, garoto. O time tá bom, filho. Quando joga com o time bom, é bom jogar com o time bom. Quando tem time bom, aí você joga bom. Entendeu? Entendeu, não? Mais ou menos isso aí. Bora de novo, bora de novo. Vem aqui comigo. Vem comigo, amigo. Pega a C4 aí. Tá uma bala nesse cara, mas ele vai passar ali. Olha a batida do coração. Tup, tup. Tup, tup. Olha o time tá... O time tá como, filho? Tá pica. Ó, que muita pica, porra. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Eu tô malucão. Tá ali, ó. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. O moleque tá ali, ó. Boa, lipizão. Lipizão, meu amor. Isso aí, garoto. Tá muito easy, tá muito easy. Vamos estourar o ar de novo. Você que manda, chefe. Você disse que é o B, nós vamos no B, moleque. Eita, eu ia acertando a bala no cara e eu vou tomar agora aqui, ó. Eita, se esse cara... Se esse cara tem o cover, velho. O cover flow, tá ligado? Ninguém. Vem aqui, eu vou proteger esse cara da base. Deu não. 53! Velho, que merda. Na C4, na C4. Puta, que pariu, velho. O cara 4x0 vem de VIP. Não adianta mais não, filho. Acabou já. Fim pra vocês. É o fim. Olha, não dá pra esse cara pegar meu ex, não. Aí dá ainda, ó. Que merda. Tomara que esse cara perca. Tá base, amigo. Tá base. Tá muito meado. Tá muito meado. Tá muito meado, amigo. Esse cara tá camping aqui. Quer ver, ó. Direita. 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 Tá não. Olha, o cara caga, velho. Open the check. Vamos ver se esses cara manja mesmo das armas VIP. Ih, esse aqui já tá morto. Pode dar como perdido, filho. Pode dar como perdido. Ó, já vou ruxar esse meio aqui, ó. Já vou pegar um. Dois. Três cai meu agora aqui, ó. Porta tem. Ah, mas tá bom. Quer apelar, filho? Vamos brincar na neve. Vamos tentar jogar aqui do caralho. Vamos tentar, hein. Já tamo aqui marcando esse A aqui, boladão. Toma essa granada aí. Já vou pegar diamante também, hein. Vou pegar diamante também nessa CC aqui. Vamos que vamos. Vamos só ficar de olho aqui, ó. O cara vai passar aqui e vai tomar na bilula agora. Passa, meu filho. Passa que é A, filho. Pega dois. Pega dois que nós joga nice. Vamos que vamos. Cadê tu? Tá ali. Moleque tá ali, certeza. Cadê teu filhote? Eita, moleque. Que eu ia pegando três agora. Pra começar, hein. Primeiro do dia a gente já chega assim, já chutando o ovo da bilula, hein. Vamos que vamos. O time gosta de ir B, né, filho? Será que nós vamos fazer meia hora de ranked de novo? A galera gostou pra caramba. Meia hora de ranked foi legal. Meia hora de ranked foi legal. Não tô vendo nada aqui. Bora, entrar aqui nós dois. Bora. Bora entrar aqui, velho. Se garante não, porra. Respeita, porra. Peguei dois, moleque. Peguei dois. Vamos que vamos. Vem lá, time. Ela tá clear. Ela tá clear. Ninguém. Entendi. Boa, time. Esse time tá... O time tá como, filho? O time tá como? Jogar na Mito Mito é mais tranquilo. Porque a galera não fica naquela pressão. Não fica no F2, tá ligado? A galera fica muito no F2 quando eu tô jogando na Mito Mito. Eita. Eita. Sei que era um flash, filho. Vou jogar a granada lá no pé dele, ó. Ó. Saca aí. Toma essa granada aí. Eita, porra. O time já tá como, filho? Já tá apelando. Vai, amiguinho. Vai, 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 que é nóis. Ninguém. É nóis. Tudo nóis, hein? Aí, o cara perdeu o C4, velho. O cara perdeu o C4, meu irmão. Vamos lá. Vamos tentar recuperar essa C4. Ih, tem dois aqui, ó. Vou pegar os dois. Respeita, porra. Esse chat tá bugado, certeza. Ninguém tá falando nada. Melhor assim. Vamos que vamos. 6 barra 0. Mito, mito, mito. Que é isso, jovem? Ixi, eu tô com o C4, velho. Vamos ver se alguém rusha aqui pra mim. Tem nego aqui, é? Os caras tão trocando aqui. Aqui, ó. O C4 é tua aí, amigo. Os caras tão chamando lá. Ô, louco, meu. Atirem em mim não, amigo. Ah, tá limpo? É isso mesmo? Ah, tá limpo, moleque. Boa, time. Que é isso, gente? Meu Deus. O time mais nice do Brasil, filho. Eu vou ruxar esse meio aqui agora. Entendi. Vamos lá. Ah, empinei, velho. Ah, velho. Que merda que eu fiz, mano. Meu Deus. Empinei demais, velho. Empinei demais. Vai, time, acaba logo. 5x0. 5x0 que é GG. 7x1 tá ótimo. Tá fundo B aí, ó. Boa, moleque. Boa, moleque. Ô, louco. Boa, moleque. Mais uma partida ranqueada. E vamos dar uma de malucão aqui logo. Vamos dar uma de malucão aqui logo. Volta pra base. Moleque já falou aqui. Moleque, volta pra base. Dê o recado bonito. Tem um moleque aqui meio, ó. Toma, moleque. Pra ficar bonito, hein. Três que é pra começar. Vamos que vamos, moleque. Vamos que vamos. A gente já começa assim. Embrazado já. Ruxando tudo logo. Eita, esse ali os matados. Eu gostei desse cara, velho. Gostei desse cara. O moleque já mandou ali no chat. Volta pra base. Volta pra base pra ficar garoto. Não ruxa meu, não, hein. Já mandou o recado. Vamos, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui só na brotherage. Ver se tem aqui na A. Ninguém na A, ninguém na A. O B time, é B time. Vamos ajudar aí. Fica aí não, bebê. Fica aí não, bebê. Que você toma no caneco, nas costas. 4 barra zero. Vamos pra cima deles. Será que vai ser de zero? Mais uma partida de zero, moleque. Mais uma partida de zero, eu não acredito nisso. Será que esses caras vão tentar aqui o A? Ou vai tentar continuando no B? B side, ó. O moleque já deu a calma aqui do B side. B side, então bora. Não tô enxergando nada ali, mas tudo bem. Boa, garoto. Boa, garoto. Nice, moleque. Vamos aqui. Vamos aqui pro... Tá meado. Tá meado que eu sei. Tá não. 32 só, mas tá bom. O que importa é a vitória, hein? O que importa é a vitória, hein? Só cai esse mapa pra mim, cara. A cada 5 ranqueada, cai. Eu tô até aprendendo a gostar desse mapa aqui. Porque... Tá osso. 2k pro pai, hein? 2k pro pai e vamos pra cima deles. 3k pro pai, hein? Vamos fazer multi. Vamos fazer multi. Vem pra multi, moleque. Cadê? Só por dentro, irmão. Ah, tava base, filho. Come ele, come ele. Boa, moleque. O moleque já tá de M14. Tão desesperado. Tão querendo fazer o de misericórdia. A fome tá grande. O moleque disse que a fome tá grande. Tá mesmo, hein, filho. Tá mesmo. O time tá monstro, hein? Vamos pra cima logo dessa porra. Caralho, esse aneus aí, filho. Tão vendo? Que fome. Ui, meu Deus. Não vi o cara. Nossa, base, mano. Caralho, velho. Disse de zero, time. De zero. Bora ganhar de zero pra ficar bonito. Porra, que vacilo, velho. Que vacilo. Que é pituchão, né, safadão? Claro. Claro. Aí sim, viu. Olha o Elias desgramado, cara. Pegou meu ace. Boa, moleque. Caralho, que time é esse? Tá, porta. Porta. Porta, entrou. Entrou. Entrou lá. Cara, esse Elias é bom, hein, filho. Consegue marcar legal. Voltou. Eu acho que ele voltou. Ó, tá andando pra esquerda, tá B. Boa, já miou. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Misturado. Vamos tentar aqui. Cara, é porque é difícil, velho. É difícil essa vida de vício. Não, velho. 60, cara. Só um... Caralho, velho. Que vacilo, mano. Boa. Boa, moleque. Tem um na base ali. Não tô enxergando nada. Tem A, tem A. Tem A. 2A, 2A, 2A. Porta A, porta A, porta A. Ajuda. Ah, velho. Ah, velho. Tô lá. Tô lá. Ah, deixa pra lá. Porra, tentei escrever 50 vezes ali. Tudo errado. Esse moleque aí vai ganhar, filho. Ó, ó. Segura essa, moleque. Sai que é tua. Boa, moleque. Highlight, 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 highlight pro vídeo. Highlight pro vídeo que eu quero ver. Valeu, valeu, valeu. Caralho, 7 barra 3, não matei pra ninguém. Caralho, 7 barra 3, filho. Vamos tentar aqui. Vamos fazer uns kills aqui surpresa. Vamos lá, vamos. Vamos na surpresa, vamos na surpresa. Tá, tá tudo lá, time. Tá tudo lá. O cara me pegou com a casta, velho. Ponte, 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 ponte. Caralho, velho. Não, Elias Mito. Faz isso não. Ah, velho. Porra, 4x3, cara. Tava 4x0. Tá de brincadeira, time. Tá de brincadeira. Eu não matei mais nenhum bonequinho no game. O moleque tá indo a seco, filho. Aí não há seco, moleque. Ninguém aqui. Passou? O moleque já passou? WTF? Passou ou não passou? Meio. Tá aqui, tá aqui. O moleque tá aqui na esquerda. Peguei, porra. Tô surdo. Aê, caralho. Ganhando essa merda, velho. Porra, passei 3 rodadas sem marcar, velho. Que merda. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição. Aê, caralho. E aí E aí E aí E aí